O Mariano do Cruzeiro... Ele faleceu, não faleceu? Não, esse não. O Mariano do Cruzeiro não tem informação. Pô, você mata todo mundo, hein, seu irmão? Tá louco. Quer dizer que aí, ó... Olha, aí é o Palmeiras do nosso Alfredo Mustarda, o goleiro Gilmar. Mas você jogando contra o Palmeiras no Parque Antártica, Mustarda, é isso? É, eu fui pro Tabaté. O Tabaté, inclusive, no ano que eu fui, teve o artilheiro, foi o Dimar, né? Não pagaram o prêmio de artilharia pra ele até hoje. É, fez 17 gols pro artilheiro. Cadê o Alfredo aí? Nós ficamos em quinto colocado no Campeonato Paulista, né? O do Burro da Central? O Burro da Central. Esse jogo foi em 82. Isso. Pô, eu nem lembrava da camisa do Tabaté, a camisa do Vasco da Ponte Preta aí. Quem que é? Lembra o Alfredo? Onde era o centroavante. Onde é o Mariano? Onde é o Mariano? Esse foi o de Mariano. Onde é o Mariano? Onde é o Mariano? Onde é o Mariano? Burro da Central, porque uma vez, numa última rodada da divisão de acesso, Olha o Mariano, o Cruzeiro. O Tabaté ganhou o jogo e subiu. Só que no outro dia descobriram que tinha jogador irregular. Aí ficou burro da Central. Não subiram. Entendeu? Se não me engano... Eu tô vendo o Enéas aí. Eu tô enganado ou o Enéas tá jogando aí? Foi 3 a 2. Eu fiz os dois gols de pênalti. Como é que é? Se não me engano, foi 3 a 2 esse jogo aí. O Palmeiras ganhou 3 a 2. E eu fiz os dois gols de pênalti. Foi o que eu fiz. Tá, tem o Enéas? Você fez dois gols? Dois gols de pênalti. Talvez tenha sido a única vez na vida que você fez dois gols no jogo, né, Alfredo Mostargo? Porque o teu negócio não era fazer gol. Eu fiz... Olha, a minha carreira... Comecei, no caso, já no juvenil, no aspirante. Esse é o 3, ali. Eu tive muita sorte de fazer gol contra o Corinthians. O último jogo que teve Palmeiras e Corinthians no Parque Antártica foi a última partida que teve. Foi 1 a 1. O Mirandinha fez o primeiro gol do Corinthians. Gol do Enéas. E eu fiz o gol de empate Palmeiras. Vamos ver se o senhor tá com a memória boa, hein? Olha lá, olha lá. Olha lá o Márcio Trevisan na arquibancada. É, eu tava nesse jogo aí. Agora o Becão falhou ali, não foi o senhor não, né, o senhor? Não, não foi. Caso Alberto Seixas, né? Ah, depois. Seixas? Seixas, foi. Ele foi treinador e tava até depois que parou lá o Alfredo. Ah, não foi. É isso, Marcos. Pode, vai contando a história aí, seu Marcos. Ah, não, inclusive eu estava no Corinthians, eu havia machucado o joelho e uma certa oportunidade eu estava encostado, fazendo tratamento e o Alfredo esteve no hotel. Não sei se você se recorda. Eu já estava me recuperando do joelho antes de ser emprestado pro Bahia, se não me engano, e o Alfredo queria me levar pro Taubaté. Então o Alfredo, na época, já era o treinador do Taubaté. Pera aí, Mustarda, vê se você consegue lembrar aí. Quaseis a onze, quem é isso? Você lembra, não, do time do Taubaté? Que até agora vocês falaram do Di Março, ó. É, tem o meio esquerdo, era o China. Foi nada. Ah, o pênalti, ó. Foi nada, hein, Pedro? Nada, nada, nada. Foi pênalti ali, ó. O Luiz Pereira, não esquece a chuva da Francana, não é não? Aquele beacão que fez o pênalti. Olha lá, o Alfredo vai fazer o gol, viu? Tá lá. Vamos ver, ó. Vamos ver o Alfredo Mustarda. Deu dor no coração, Alfredo, fazer o gol com os Palmeiras, hein? A gente tá fora, Alfredo. Alfredão, ó, com categoria. Sem fotografia. Olha lá, hein? Categoria. O Trevisão, quem é o grandão que fez o pênalti lá? E quem é esse barbudo aqui do meio do campo? Vitor Hugo, o número cinco é o Vitor Hugo. É o Luiz Pereira, sim. O Silva jogou antes. Era o Luiz Pereira? É o Luiz Pereira. E na ponta direita é Silvio? É o Silvio. Não, não, não. Não é o Silvio, não. Ou é o Osni? Pode ser o Osni. É esse 10. Aí é o Aragonês. Ia ser 10, hein? Carlos Aragonês. Ah, Aragonês. O que o Sr. Mano falou que era o novo Pelé. Não, é o Pelé da Bolívia. O Serginho, se o Lapa não podia nem ver esse cara. O Lapa foi expulso quarta-feira. Ah, e teve um rordo de um jogo dele, São Paulo e Palmeiras. E ele chegou para o Aragonês e falou o seguinte. Eu sei onde você mora. Eu vou atrás de você. Nossa senhora, isso é uma ameaça perigosa, hein? O Serginho falou... Mustarda, quanto é que foi esse jogo? 3 a 2, Palmeiras. E você... Ah, o Mariano de novo, ó. Você já fez um gol, hein? Você joga no campo inteiro. É o Betinho. Betinho? É. O Taubaté está... Jogou na ponte preta. Jogou na ponte preta, né? É, não tem esses fíceis, né, do Palmeiras, né? Jogou na ponte preta e jogou... Olha a falta que não dera agora. O hábito é do Amorgado. Bom... Olha o Luiz Pereira, olha o Luiz Pereira aqui, olha o Luiz Pereira. Ele roubou e está correndo. O Enéas. Enéas, 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 e na ponta ali o... Osinho. Olha o Luiz Pereira, rapaz. Acho que o único gol de cabeça que ele fez na vida. Ele não era bom de cabeça, né, Mostarda? Ele não gostava de botar muita cabeça na bola, não. Todo mundo fala isso. Rapaz, igual o Borjão, irmão do Carpegiani. Na quarta-feira morreu o senhor Borges, antigo atacante do Atlântico, pai do Carpegiani. E pai do Borjão, porque o Borjão é por causa de Borges. E o Borjão era melhor que o Carpegiani, mas ele fez implante de cabelo e deixou ele capsear. E aí virou um centroavante comum. Um centroavante que não comeceia. Um centroavante que não comeceia. Um centroavante que é sério. Lá no clássico Atlântico, em Piranguerechim, era Maquita de um lado, que não é aquela máquina, o Manquinka, e o Borjão, o Borges, o pai do Carpegiani. O que aconteceu aí no lado, o gol do A6? O Toninho Tanho, né? Ele deu o pênalti. É isso, senhor. Colozzi, não é? Número 6. E aí, usou o gol. Foi o Toninho Tanho. Olha o Mustard, olha. Ele saiu antes, o Gilmar, e aí mandou voltar. Pô, mas você bateu mal, hein? Não, mas aí ele saiu. Eu acho, Milton, eu acho que o goleiro tem possibilidade de defender, no caso, quando ele sai, ficou no gol, é difícil. Corrigindo, o árbitro no almorgado, o Romualdo Artifílio, agora vem bem. Como é que é, Marlon? Romualdo Artifílio. O que é, Marlon? Não, tu tem que ser metipal na gente, porque você nunca foi lá no nosso lugar. Isso é uma injustiça, rapaz. Eu fui back central do Muzamin Esporte Clube, que me faltou foi um Waldemar e Brito, que eu teria disputado umas quatro copas como titular. Ou de centroavante, ou de quarto-sagueiro. O que é esse goleiro aí?